Eu entendi, mas eu entendi. Eu não sabia o que era que era. Já tem nove participantes. Eu entendi, mas eu entendi. 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 as pessoas não conseguem visualizar Boa noite a todos hoje nós tivemos um momento muito importante a passagem de cargo de presidente do ponto da república em São Agostinho mas temos passado na nossa nossa vida momentos muito difíceis como esse que estão acontecendo no mundo em especial no Brasil com grande número de pessoas que deixaram o nosso convite da Covid-19 eu pediria um ano de silêncio em homenagem e solidariedade a todas as convidas que lutaram do nosso país em que o mundo é muito importante a gente enaltecer um grande trabalho realizado pelo governador Emílio Cunha e toda a sua equipe dando todo o apoio que foi necessário apesar das limitações a um momento que vivemos um momento que foi tão difícil tão de paralisia que a gente não teve como realizar mais coisas como queríamos como desejávamos mas com a chegada da vacinação eu acredito que o próximo mandato a cidade de Luiz e Neto Santos se dará de uma forma que poderemos realizar mais ter mais fé ter mais esperança e como disse a companheira da Bia em sua leitura da mensagem enquanto houver vida há esperança não podemos dar espaço à distribuição que se me dá espaço e o parmo por termos pé nos darmos a mão e poder contribuir a cada dia a cada momento com nossos companheiros com aqueles que mais precisam com o esforço que é possível que nós realizemos eu deixo o Rotary onde o nosso líder o Rotary abre abre portas e passamos para Lucinete Santos e terá como governador Gilson Edmar para o qual nós desejamos todos nós que fazemos o Rotary Club do carro de Santa Cristina sucesso ao novo ao novo governador e ao governador assistente que nos cabe nesse momento que é o Jair Miranda ao mesmo tempo que eu passo a agradecer a todos os companheiros pela dedicação pela forma como se comportaram pela solidariedade e um esforço muito grande em podermos conviver e passar por esses momentos que ainda continuam dramáticos na vida de todos os brasileiros agradecer ao nosso governador assistente de batata pela dedicação também e aos companheiros de clube todos do nosso conselho de Rotary todos que desempenharam uma missão importante em nossa sociedade e que fizeram tudo que era ao nosso alcance para poder estar nesse momento confraternizando e ao mesmo tempo dando a boa vida ao novo conselho do voto de clube Carlos de São José Agustino através da presidência Luzinete Santos para a atual eu passo nesse momento o cargo de presidente que Deus abençoe a caminhada dela e todo o seu conselho fiscal e que sejamos portadores da notícia do sucesso que nós precisamos fazer mais e mais por nossa sociedade mais uma vez muito obrigado a todos no coração um grande beijo um grande abraço obrigado ao companheiro José Agustino presidente de 2020 2021 neste momento eu convido ao governador assistente que recebeu comissão aí do governador do distrito que é o Gilson Edmar a entrega do distintivo à presidente do ano do ano do ano do ano por favor o distintivo à presidente do ano de 2020 do ano colocado assim o distintivo eu passo a palavra a nossa presidente mas antes de falar como a gente tem uma reunião que ela é virtual eu tenho vários companheiros espalhados vendo nossas imagens vendo essa posse dona Péria, que é lá do IRC Carpina seja bem-vinda a nossa plenária a Roselane Gerônimo ela é cabeça e é presidente da associação dos contabilistas Carmo Matassu, que também nos acompanha a gente tem aí Magal Souza ela faz parte da unidade de saúde da família do Malakias que é uma comunidade a gente tem aí a Lívia Roberta, que é executiva da SEP e que nos acompanha também neste momento aí, pelas redes sociais passo neste momento a palavra para fazer o seu discurso a presidente Lúcio Neto Santos ano votar em 2021-2022 Boa noite a todos e a todas dizer que é com inicio prazer que eu volto a presidir o Rotary Club de Capo de Santa Cristina uma missão que juntamente com os demais companheiros ampliar nossas ações fazendo juiz ao lema servir para transformar vidas para isso, para isso se faz necessário buscar parceiros e unir forças semeando o bem e a paz que o mundo precisa sentir a dor do próximo e com amor ajudá-lo como diz em nosso lema oficial dar de si antes de pensar em si agradeço aos representantes das instituições das quais faço parte da diretoria CDL, Filiója e ASEC Associação dos Contabilistas, Cabo Mataçu aos meus colegas contadores e dizer que conto com todos para através do PBCC Programa de Voluntariado da Classe Contábil multiplicarmos nossas ações parabenizar e desejar sucesso no ano votário ao governador Gil Cedimar e aos governadores assistentes os quais os quais parabenizo em nome do nosso companheiro Jairo Miranda gratidão a Deus e a minha família aqui representadas pelos meus netos Mós Mirim e Mariana Luiz concluo minha fala deixando uma reflexão de Correto que diz a inspiração é uma chama que esmorece a menos que seja alimentada com combustível do desejo de ser obrigada Obrigado você já deve ter convocado o seu seu conselho diretor você tem nessa lista aí uma das pessoas que vão compor a gente que é normal ela vai marcar uma outra reunião que ela vai colocar um destitivo a gente teve aí por exemplo na gestão passada João Sábio e foi da imagem pública a gente que ele vai continuar na imagem pública e outros companheiros que vão estar realmente fazendo esse processo e eu passo neste momento a palavra a Jair Miranda que é governador assistente e está representando nesta cerimônia o governador do Distrito 4.500 Gilson Edmar Boa noite a todos nesse momento nós vamos ler a mensagem do governador para a posse do presidente companheira Luz Neto Santos do RC Cabo de Santo Agostinho então compre-se neste momento o ritual de passagem privilégio das instituições democráticas assim estamos num dos momentos mais importantes do mundo do Rotary a transição do cargo e a posse do presidente Gil Luz tem um significado que representa um ato democrático representa a continuidade do Rotary desde que o clube é a célula mater desta instituição no meio o presidente do clube de Rotary exerce um papel fundamental uma das mais atividades rotais essenciais dar em si antes de pensar em si este princípio se aplica a melhoria da qualidade de vida da comunidade onde ele está inserido trazer a sociedade para participar destas ações e fazer conhecer o nosso de vida devemos estar juntos com todos os segmentos da sociedade em benefício do nosso povo necessitado através de projetos humanitários vamos receber todos especialmente jovens e mulheres para a nossa população Rotary ouvindo sugestões destes diversos segmentos que motivará a todos nós para a nossa nova comissão quero estar unido com os nossos clubes do distrito 4.500 pois entendemos que só assim poderemos cumprir nossos objetivos tenham em mim prezada presidente um aliado e um entusiasta do RC clube eficaz e atuante divulguei algumas metas objetivas facilitando ações que iremos praticar junto no avanço do crescimento rotário sustentável em todas as suas atividades e nas áreas de informe estamos num momento difícil onde nossos mandatos serão em partes virtuais face à pandemia mas podemos estimular o desenvolvimento de projetos inovadores com resiliência para trazer a alegria do mundo presencial para o mundo virtual sejamos agentes da transformação como fomos destinados pelo presidente Chaca Médica para dar continuidade às atividades rotais com muito entusiasmo e servir para transformar vidas um abraço fraterno do governador e companheiro Gilson Edmar Gonçalves e Silva governador do distrito 4.500 gestão 21-22 muito obrigado porque obrigado companheiro e aí e aí e aí e aí e aí Os companheiros foram orientados a não vir para a reunião hoje, não porque não quisessem participar, mas respeitando, repito, os protocolos do Estado, protocolos de saúde sanitária, a gente tornou essa reunião, parte presencial e parte virtual. Com a autorização da presidente do Sérgio Santos, eu vou pedir que ela tenha o distribuído, o vice-presidente está presente, é bom já entregar, e aí, José, se você quer ficar lá, dizer aqui, o pessoal vai ter que se dirigir até você, vou convidar aqui o companheiro João Sábio, ele é o próximo presidente, ele vai receber, deixa eu receber o distribuído, por favor, o João Sábio vai receber aí, e Luzinete é o distribuído como vice-presidente atual e presidente em 2022, em 2023. Eu convido o secretário do clube a receber o seu distribuído como secretário do clube. Esse é o momento em que os companheiros estão recebendo aí o distribuído, dentro do conselho diretor, ano votário 2021-2022. Eu convido também para receber o seu distribuído, aquele que tem uma missão que não é muito fácil, não muito compreendida, mas é importante para a administração financeira do clube, Carlos Julião, para receber o seu distribuído. Na sequência, logo após o estado de Julião, vamos passar também o protocolo gestão do dia 21-2022, que é o companheiro Jago Miranda, que além de governador assistente, será o protocolo da gestão de Luzinete Santos. delícia, é o protocolo da gestão do clube, que é o protocolo da gestão de Luzinete Santos. Mais uma vez agradecendo aí aos companheiros que estão acompanhando a nossa posse aqui nesta noite. A nossa companheira que está lá em Morro de Galinha. Nossa companheira Carol Vasconcelha, que também está acompanhando ali pelas imagens. Uma outra missão importante do clube, que é trazer novos sócios, fazer a peagem dos sócios. É o EPA, isso. A Celina Góes, por favor, se dirija à mesa para receber o seu destino. A Celina Góes, assumindo aí o D.A. Convido também para receber o seu destino. Ele que me permitiu conhecer o Rotary, que hoje ele vive em Rotary. Médico, companheiro nosso, João Sábio, a receber o destino. A gente vai receber o destino em imagem pública. Por favor. Não, não é? Eu vou pegar o destino em imagem. Eu vou pegar o destino em imagem. O direito a selfies e tudo mais. Para o mundo em imagem pública. Convido também para receber o destino em imagem, o presidente José Faustino, ele que vai presidir a Fundação Rotary. A gente também quer saudar a Maria Dujbanho, né? Ela é presidente do Conselho de Contabilidade do CRC, está acompanhando aí a voz da presidente Luzi Médico e também a delegada do CRC, Carmo Mataçu. Convidamos também ao companheiro, que já tem um trabalho fora a Rotary, com a AMA, e ele está responsável pelos projetos humanitários, o Paulo Roberto, que também é presidente da Associação Comercial e Empresaria no Carmo. Obrigado. 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 do Rotary Clube, Cabo de Estado. Tomando posse os presentes e os que nos estão presentes em outra oportunidade vão receber os seus destitivos. Mais uma vez agradeço a todos e a todas e, neste momento, eu passo a palavra ao presidente Lucilene Santos, que para uso, neste momento, da sua fala para encerrar a reunião. Mais uma vez Mais uma vez Graças a Deus a todos os presentes Não falei Eu não fiz o agradecimento mas quero agradecer agora ao presidente Dilma Taraki Douglas Henrique e a nossa presidente do Conselho de Contabilidade a nossa autoridade maior na contabilidade do Estado de Pernambuco Maria Dózio Manha e a minha amiga que está sempre conosco a presidente da da Associação Estou emocionada da Associação de Contabilidade no Instituto do Conselho de Contabilidade da Associação de Contabilidade tudo bem que estão nos prestigiando Obrigada Agradeço a todos para ficarem de pé, para saudar a bandeira. Aos presentes aqui neste local, nosso muito obrigado, aqueles que estão vendo aí pelas redes sociais, pelo Zoom, o nosso obrigado e saudando este clube, agradeço ao Jale Sobiranda que, com a sua capacidade técnica, nos proporcionou este comércio. E é o Neno de França que está aí a convite da Presidente, fazendo a cobertura também para as fotos do FIMAR. A todos, uma ótima noite, bom feriado amanhã, 9 de julho, aniversário do carro de Santa Cristina. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.